Fala aí pessoal, estou aqui para falar um pouquinho desses últimos dias que eu vivi em Franca, desde a quarta passada que eu entrei no ginásio do Pedro Cão, que foi minha apresentação, foi muito emocionante para mim, eu que estava feliz de estar de volta em casa, que é a minha segunda casa onde fui criado, também estava muito feliz de poder representar o Franca novamente, mas isso se torna um pouco mais difícil agora, foi uma decisão difícil minha, eu que recebi uma proposta para voltar aos Estados Unidos, para jogar na melhor liga do mundo, fiquei muito feliz quando recebi a proposta, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco triste, até porque tinha acabado de voltar para Franca, o lugar que vocês sempre me acolheram, um lugar que sempre fui feliz, que fiz história, vesti na camisa do Franca, então realmente queria agradecer a todo mundo, os torcedores, amigos, a diretoria, desculpa sair assim tão rápido, sem avisar, sem ver ninguém, mas é um sonho meu, não um sonho só meu, como da minha família, um sonho de estar representando também o Brasil, a maior liga do mundo, então estou muito feliz de estar de volta na liga dos Estados Unidos, e espero que estejam todos bem, obrigado muito, muito obrigado pela recepção, que vocês me recebem de braços abertos novamente em Franca, mas espero vestir a camisa do Franca novamente no futuro próximo, só queria agradecer mesmo, obrigado, e valeu!